Hi guys, welcome back to my channel. Hoje eu vou ensinar pra vocês perguntas que são feitas por uma palavra só que vai ajudar vocês muito no seu dia a dia. Meu nome é Taito, sou professora de inglês e vou explicar pra vocês essas perguntinhas que vão te ajudar demais no seu dia a dia. A primeira pergunta é what? What? Só isso mesmo, que significa o quê? Então quando alguém fala alguma coisa que você não entendeu, você pode perguntar pra pessoa what? E obviamente, what não é uma coisa tão educada. Então tem uma forma um pouquinho mais educada de a gente perguntar esse o quê? Você pode falar pardon, que significa tipo assim, não entendi o que você falou. Pardon, ele é quase um repete por favor. Pardon? Então fica aí a dica do what e um pouquinho mais educado, que seria o pardon, que traduzido por português seria o nosso perdão. Quando você não escuta alguma coisa direito, você fala perdão, né? Mesma coisa, pardon, tá? A próxima pergunta de uma palavra é how, que significa como. Então a pessoa te dá uma instrução, alguma coisa assim, você não compreendeu e você quer saber como que faz aquilo ali. Você vai falar how. Um exemplo de como que você pode usar esse how. Vamos falar que você é aquela pessoa que é meio que zero na cozinha e alguém tá te pedindo ajuda, não é alguma coisa na cozinha. A pessoa te pede, can you help me make lunch? Você pode me ajudar a fazer o almoço? E você vai perguntar pra pessoa how, como. Como que eu posso te ajudar? Bem simples, how. Então, vamos lá. A próxima pergunta de uma palavra é still, que significa ainda. Então vamos colocar aqui em alguns exemplos pra vocês. Então, se alguém tá indo pra sua casa, mas tá preso no trânsito, você pode conversar no telefone e a pessoa vai falar I'm on my way, estou a caminho. E você pergunta still, que significa ainda, tá? Então, bem simples. Igual a gente usa o nosso ainda em português. A próxima é already. Already tem uma pronúncia um pouco mais complexa, então vamos falar ela um pouquinho mais lenta aqui pra vocês. Already. Ela é um pouco difícil porque tem esse R no meio, que é Ré. Already. Already significa já. Vamos colocar aqui no exemplo pra vocês contextualizar esse já. Então, alguém pode falar pra você. Lunch is ready. Almoço está pronto. E você ficou surpresa com a rapidez que ficou pronto. Esse almoço você vai falar already, que significa já. É bem isso mesmo. É igualzinho a gente usa o nosso já em português. Gente, essa daqui é muito importante. Provavelmente uma das que você vai mais usar, que é why. Why significa por quê, tá? Então, vamos aqui com um exemplo pra vocês. Vamos dizer que você está na casa de alguém e você quer... Agora vai levantar e vai embora. Você vai levantar e falar assim, I'm going now. Estou indo embora. A pessoa pode falar assim, why? Por quê? É bem o jeito que a gente usa o nosso porquê. Lembrando que a gente não responde com o porquê. Então, se você falar, I'm going now. Estou indo agora. E a pessoa te perguntar, why? Por quê? Você não pode falar, why I have to go. Por que eu tenho que ir. Você tem que falar, because I have to go. Então, isso aí é a dica que você tem que lembrar. Porque não é igual a nossa resposta por quê. Então, why a pergunta, because na resposta. A última pergunta que eu tenho pra vocês é really, que significa sério. E é bem nesse contexto que a gente usa no português também. Então, aqui o nosso exemplo com really. Então, se um amigo seu chega e fala assim, I bought a new car. Eu comprei um carro novo. Você fala, really? Tipo, sério? Então, é isso, gente. Fica aí as dicas, as perguntas de uma só palavra. Que vai ajudar a dar ênfase e dar um up no seu inglês aí do dia a dia. Até a próxima.